Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo, que é aqueles jogos de corrida, que você tem que ficar na cor certa. Já vai começar aqui, porém, gente, é uma ladeira, que vai aparecer aqui em um segundo e... Apareceu e a gente tem que escalar e a gente não pode errar a cor. Então vamos lá, preto, ok. Eu não vou tentar ir muito pra cima, gente, porque eu não quero morrer tão rápido aqui. Ah, mas tem cinco segundos e a gente tem um jump aqui. Só que tem que ter cuidado porque tem uns vão aqui, que se você cair já era. E vamos lá, gente, preto de novo. E o povo já tá lá em cima, daqui a pouco o povo já vai ganhar. Que isso, gente? Meu Deus, já ganhou... Pera, o ET doido tá aqui? Como assim o ET doido tá aqui, gente? Que história é essa? Oi, gente, bom dia, o que que tá acontecendo? Tá, ae, consegui, eu acho que eu fiquei em quarto, gente, não sei. Cadê o ET doido, gente? Gente, olha lá, onde é que tá o ET doido? Meu Deus, ET doido, o que que você faz aqui, gente? Do nada, eu pensei que ele tava de férias. Ah, e aqui, como vocês viram, eu tenho um pet, então depois eu quero tentar comprar mais um. Só que eu preciso de mais três vitórias pra eu conseguir comprar um ovo melhor. Só que eu acho que as vitórias só contam se for a vitória, tipo, de primeiro, segundo ou terceiro lugar. Meu Deus, o ET doido caiu. Meu Deus. Ok, gente, eu quero tentar chegar em terceiro, pelo menos. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Acho que vai dar tempo sim, hein? Aê, passei. Passei em terceiro, boa. Boa, contou? Contou. Ó, tem um ovo aqui que ele precisa só de uma, só que são pets comuns. E eu quero pets incomuns, então eu preciso de mais. E aqui também eu quero comprar uma trilha que é rosa e vermelho. Também tem uns pets aqui de Robux, mas a gente não vai gastar. Será que se eu comprar esse, eu vou perder a minha história, gente? Comprei. Acho que não, né? Eu acho que eu gastei. Mas eu ganhei. Cadê, cadê? Eu ganhei um coelhinho, gente. Eu vou equipar. Ó, gente, que bonitinho. E a gente tem que ficar esperando aqui até a pessoa passar. E tem alguém ali que tá nem na metade. Então vamos lá, né, gente? Aguarde, por favor. Bora lá, gente. Começou aqui. Vamos lá. Eu acho que eu gastei uma das minhas vitórias mesmo. Então eu vou ter que coisar de novo. Mas vamos lá que aqui é bem fácil de passar. Pera, não vai dar tempo. Eu vou ficar aqui, gente. Eu tenho um ursinho comigo. Eita, que o povo caiu. Viu, o povo foi tentar passar. Olha, eu acho que eu tô em primeiro. Ah, eu tenho que cair... Quer dizer, eu tenho que cuidar pra não cair nos vãos. Aqui? Não! Quase que eu fiquei em primeiro, gente. Que ódio! Se não fosse o Gabriel. Gente, o Gabriel aqui é o jacaré. Ele é meu amigo também. Tá, mas eu tô com três vitórias. Faltam dois pra eu comprar o meu ovo de pets incomuns. Então vamos lá pra próxima. O que que tá acontecendo aqui, gente? O Eta Doido tá me imitando. O Eta Doido ganhou um coelho também, gente. Gente, o Eta Doido tá me debochado. Olha só. Eta Doido, que história é essa? Você tá me imitando? Como assim? Eita, começou outra. Gente, o Eta Doido tá me imitando. Eu tô sentindo que ele tava fazendo de propósito. Mas tudo bem. Eita, meu Deus. Quase que eu caí ali no vão. Ai, meu Deus. Cadê? Laranja? Cadê? Laranja. Ai, eu vou ficar aqui, gente. Não vou me arriscar, não. Eita, o Gabriel é o Eta Doido. Já tô lá na frente. Eu quero passar do Eta Doido. Eu não aceito perder pro Eta Doido, não. Gente, eu acho que já dá tempo aqui. É só ir. Não! Ah, fiquei em terceiro, perdi. Foi até doido. Que ódio, gente. Eita, que falta uma vitória. Então, vamos lá, gente. Onde é que falta passar ainda? Não tem ninguém. Ok, o jogo tá simplesmente existindo. Aê, vai começar outra. Aqui, começou que eu quero ficar em primeiro agora. Eu quero ficar em primeiro pra ganhar minhas cinco vitórias. Aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eita, o Eta Doido caiu. Bem feito! Gente, eu tô numa competição interna com Eta Doido aqui. E é isso. Eu vou conseguir... Ai, calma. Gente, será que eu vou? Será que eu vou? Eu vou esperar as pessoas chegarem. Será que só tem eu? Gente, eu não sei se só tem eu. É, quê? 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 Como assim? Como é que eu morri? O que que aconteceu? Gente! Eta Doido, isso foi coisa sua? Eta Doido, volta aqui. Isso tem cara sua. Eta Doido, se você fez isso, pula duas vezes. Gente, não é possível. Eta Doido, eu acho que ele usou a Nuke pra me matar. Não, Eta Doido, eu tô muito chateada com você. Não! Gente, eu caí no voo. Ah, não. Agora eu Nubei. Vamos expectar aqui. Ó, Eta Doido caiu, bem feito. A outra menina aqui, ela tá na paz, né? Ela não quer escalar. E é isso, a gente vai ter que esperar ela. Vamos lá, gente, que agora é rumo à minha quinta vitória pra eu comprar meu patch. Então vamos lá no amarelo. Eu vou naquele ali. Não, acho que dá pra ir mais um. Dá pra ir mais um ainda. Eita! Gente, o Eta Doido tá muito serenal, é, pê? Além de ter me matado, né, na última partida, ele tá muito parcoreiro. Que história é essa? Eu vou passar. Passei. Não! Não, eu não aceito que ele ficou em primeiro, gente. Eu não acredito. Eu não acredito. Cinco vitórias, pelo menos, mas... Não! Vamos comprar aqui. O que será que eu vou ganhar, gente? Eita! É um patch... São dois? São dois cachorros, gente. Eu não sei o que é isso. Deixa eu colocar aqui. Ó, gente, que bonitinho! São dois cachorrinhos. Então vamos lá passar que agora é rumo... O quê? Ah, mas eu gastei todas as minhas vitórias. É, gente, eu estou pobre de vitórias. Mas eu estou pensando que eu acho que eu vou sabotar o ET2. Como é que funciona isso aqui? Gente, é a hora da minha vingança. Ou será que eu saboto todo mundo? Eu não sei, gente. Eu vou esperar a próxima rodada começar pra gente testar. Gente, o ET2, ele tá me imitando. Olha só, ele pegou um patch 100 vezes maior. Tá, eu vou tentar comprar essa sabotagem aqui. Vamos ver se vai funcionar, né, gente? Aqui, deixa eu ficar no amarelo. Vou comprar. Ai, meu Deus, eu caí. Eu caí, mas eu sabotei. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, será que vai acontecer alguma coisa? Não aconteceu nada até agora. O ET2 tá passando. E a sabotagem que é bom nada. Não, ele ganhou? O ET2 passou. O ET2 ganhou. Gente, o jogo está contra mim. O jogo tá fazendo o ET2 ganhar. Não tô gostando disso. E ele ainda dança porque ele é debochado. Bora lá, gente. Meu Deus, eu ainda estou triste que eu não consegui sabotar o ET2. Mas tudo bem que pelo menos agora eu quero ganhar do ET2. E é isso. Aqui eu vou ficar nesse. Eita, a menina se jogou, gente. Eu acho que eu vou ganhar mesmo assim porque o ET2 acho que foi de arrasta pra cima, gente. Ah, aê. Fiquei. Passei em segundo. Boa. Gente, esse jogo assim eu achei bem fácil. Mas o legal é que a competição entre amigos, né? Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Bora lá, gente. E se eu não vencer essa aqui em primeiro lugar, eu vou comprar a vitória e eu vou gastar no shopping. É isso. Vamos lá. Ai, ai, ai. Eu vou ter que ficar aqui. Ó, tem chance de eu ganhar. Ou não, porque tem muita gente. E meu Deus, o Gabriel mal coisou ali. Já estava valendo. Ah, não. Fiquei em segundo, gente. Bom, eu vou comprar... O quê? Eu vou comprar acho que 50 vitórias porque eu quero gastar no shopping aqui desse jogo, gente. Tem muita coisa que eu quero comprar. Então, esse é o momento da taxa fã da gastadeira. Meu Deus, tem de emblema que eu ganhei, gente. Eu quero comprar esse chovo aqui, gente. Que pet será que vai vir? Não! Um coração! Gente, olha só um coração com uma espada no meio. Gente, que coisa chique. Deixa eu vir aqui. Eu quero comprar também essa trilha aqui. Que é a rosa e vermelha que eu queria. Como é que é que é que eu comprei já? Eita, começou, gente. Ah, acho que foi a outra aqui. Não foi a que eu queria, mas tudo bem. Já tentamos. Vamos tentar passar de novo aqui. E a gente vai continuar a gastar, gente. Que legal é gastar. Sai daqui, tê doido. Sai daqui que eu quero ganhar em primeiro. Eu vou ganhar em primeiro. Ganhei em primeiro, gente. Olha só, tô tendo sorte aqui. Tá, eu quero tentar comprar essa. Gente, por que eu não consigo comprar essa? Será que não... Ou já tá? Ah, já tá! Deixa eu ver o que mais aqui. A gente também tem uns itens. Eu vou comprar... O que é isso? Eu vou comprar um sanduíche. E de efeito... Ah, esse efeito acho que é quando a gente pula. Ah, tem de bala, gente. Que legal. Deixa eu ver. Ó, pra quando pular no chão... Ó, ele sai o efeito. Gente, que legal! E agora eu tenho um sanduba aqui também. Pra comer durante as partidas. Vamos tentar a vitória em primeiro lugar de novo, hein, gente? Se eu não cair em nenhum, vão aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui, aqui. Dá pra ir nessa estrela aqui. Tem mais? Tem mais? Aqui! Nossa, quase! Nossa, o Eterud ficou mais pra frente ainda. Não! Eu caí pra trás! Não! Não! Não, 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 não. Menininha vai ganhar. Menininha vai ganhar. Eu fiquei em segundo. Aí, gente! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use meu Starcode e Panda quando for comprar Robux ou Premium. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tem um domingo aqui. O que tá acontecendo, gente? Do nada do domingo. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um bigo beijo fantástico! Tchau, tchau! Se inscreva.